Fala galera do canal Kit Dark, se inscrevam no canal antes de começar o vídeo, estamos checando este restaurante aqui do meu lado, deem like, curtam e compartilhem. Vamos checar o restaurante Pizza Plex e eu estou aqui com o Drovano. E aí galera, Drovano é mentirinho. E quem quiser se inscrever deve se inscrever, e quem não se inscrever vai pegar na banana. Que nós sabemos que vocês curtem. Temos aqui os chefes, o dono do restaurante e bem uma outra entradinha aqui para quem quiser apenas se sentar, mas a dúvida é porque esse espaço é tão apertado, eu me sinto uma prisão aqui. Eu não sabia o que fez. O Pizza Plex é gigante, isso aqui não é o Pizza Plex amigo, isso aqui é o Mini Pizza Plex. É o Mini Plex. Não, é o Mini Pizzinha. É, é o Mini Pizzinha. Então, o Mini Pizzinha não é um bom restaurante para se ficar, por enquanto, até que ele vira um verdadeiro Pizza Plex.